É, já não sei o que o convidou, né? Acertei... Canal... Ó, já manda na live, hein? Sim! Seleque seu herói! Seleque seu herói! Eu vou diferente hoje... Deixa eu ver aqui... Eu vou com a Donatella... Que nem a Donatella... O Michel... A Donatella já... A Donatella já... A Donatella, a Donatella... Vamos com o bichinho diferente... Tá no 10? Só que ele tá um pouquinho à frente, mas tá bom... Eu pensei que a gente ia pra outra cidade... Não sei... Ué... Seleque seu herói! Bora levando ele com nós! Também, né? Ah, tá bom... Como assim... Ah, seta pra jogar, você tá falando? É... Mais estranho... Eu acho... É, eu também... Deixa eu ver o meu atacante... Caraca! Puxi! A Tássia ficou presa... A Tássia ficou presa... Cada personagem tem... Um negócio... Peraí, pijão... Peraí, eu vamo... Vamo ver aqui... Eu prefiro o Leon 9 pra correr também... Que... Pior que esse aqui é o personagem mais rápido que eu tô... Não... Ele também... O... 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 Ai, ai... O... 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 Um tijolo? Ai meu Caraca, que louco Vai destruir umas caixas, não se distraem nada Uma fitinha Que isso? Eu vou desunir o meu Ah, eu tô amendo a minha Ah, eu vou tá amendo Tá pequenininho Ai ai É, peraí, Twins Nossa Na hora Eu esqueço do meu ataque especial Já esqueceu em um dia Os ataques Rapaz Ah, bom Eu sei um ataque que a gente não tá usando É um ataque de segura O ataque de segura Aqui, ó Ah, é bom ainda Ah, pega Calma É um ataque de segura Espanhando o robôzinho Coitado Ah, eu sei que a gente tem que aceousa Oh, eu sei Ah, cê Ah, cê Ah, cê Ah, cê Ih, acú Ah 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 Outro Rapaz Olha aí Uma caixa aqui Veio nada Vamos lá Desculpa, o robô é morto Outro Pita de vida pra nós dois É Calma lá Vamos Aí, ó, calma lá Aí, ó Ah, tá, tô confundindo Eu pensei que era você Ai, ai Ficou com o que? Fácil falar, hein? Ai, ai Ai, ai Tá, pega, nós dois chegando no meu botinho Ah, eu tô batendo no míssel, hein? Batendo no míssel ajuda Ah, tá Eu vou morrer, joão Eu vou morrer, joão Morri, joão É, confia, confia Nossa Que humildade é essa Já vou morrer de novo Olha isso Olha isso que bicho chato Ganhamos, 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 é isso Olha isso Olha o dançando meu Salve tio 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 Xiaomi Seja bem-vindo Boa tarde Oxi Hum Como uma oração é essa, su Nossa Como uma oração Mais estranho Você pulando como um Como é o nome do negócio Esqueci agora Não, você pulando em cima do lance Tão com Ixi Trem agora Ih, rapaz A trem, ei, ei, joão 11 Nós tava em cima Cadê? É 10 minutos Que bicho é isso, será? É um rinoceronte Não sei Não sei Olha a perna correndo ali A galera correndo no ar Pode ir Ai ai Mosquei Ai eu pulei Que isso? Que isso? Como você Especial Especial Não sei Como você Especial Quero Que isso? Ai ai vai ser chato mesmo, esquece não da pra pular por cima jo não você tenta atacar por cima e não dá uma chifrada já era já era, vamos embora qual será o próximo ai ai você é especial jo você tem ah tá, não tem nem nossa ponto especial tem seguras vezes uma fiquinha a gente não é fraca hein que pior ai 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 ah que isso ai meu Deus O que é isso? Ai, ai, ele levou um fogão. Tá, pega! Joguei o cara na tela. Não! Aperta aí! Não! Nossa! Não é possível. O que é aquele cristal aqui? Cristal... Eu não vi direito. Ai, nossa, o cara me bateu. Cai, Jão! Basta a mão e eu descaí! Dá uma pulo aí! Pulo duplo! Pulo triplo! Tchau, tchau, tchau! Cara... Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora. Que que é isso? Ai, ai, mais um. Boa, Jão! É isso, nice. Vamo arrumar a cadeira aqui. Sejam todos bem vindos. Nossa, que isso aqui não é? Pode. Sejam todos bem vindos, boa tarde a todos que estão chegando. Pisa duplo! Nossa, bem que podia pegar esse pernil aqui. Capitão Zorax. Ai, ai. Que isso? Boa, Jão, boa, boa. Ai, ai, que... Eu não vou ajudar ainda? Todos esses bichos ai. Olha isso. Meu Deus! Eu adoro ver o turno em torno! Eu amo ver o turno em torno! Ah não! Esses bichos ajudando também! É brincadeira! Olha isso! Eu pulei pra desviar do bicho! O bicho tá uma chifrada! Morrer! 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 Ganhemos! Supremo! Concordo! Passamos sofrendo! Eu tô arrumando o negócio aqui do cabo! João! Ah tá! Tá pegando! É só pra saber se tá pegando! Né? Tô arrumando o cabo! Põe aí! Põe aí! Põe aí! Põe aí! Põe aí! o que é isso que bicho é isso como existência secretos laboratórios agora o cara correndo no ar de novo a pega olha a parte tarde com o meu amigo Aperta start MoveList Olha aí MoveList, tu tá vendo? Eu vi, bora, tem que andar Ataque 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 Sim, meu bem. Bora aí, jão! Rapaz, rumbora, rumbora, rumbora. A gente instalou esse jogo assim, tutorial pra quê? E aí veio agora. Olha quantos bicho! A gente se desvelou aqui, chatinho. Ai ai, aquela levante atacando aqui, pode isso? Pode isso? Tchau! 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 Ai ai, ai ai! E ai ai, é só onde que está pegando choque, ó! Tá pegando choque, caraca! Tatatatatatatatata! Tá viva ainda, cara? A viva ainda? O que é isso? Minha humildade. Ah não, eu fiquei errado. Ah não, eu fiquei errado, eu fiquei errado, eu fiquei errado. Ah Vem cá lá eu vou pegar o negócio Pega a pão Boa Ó tá, se gira a gente não pode pisar nesse CD CD? Sei lá que isso Tô confundindo a turbina com um CD Acabou a visões Aí aí Bicho esse Bicho esse aqui é novo Tá bem, não sei Tá, 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 tá Para frente Já era, já era Tô na vida Que isso? Morri, me revive, me revive Eu tô morrendo Nem ia ter me rever Você vai congelar Tem que passar reto pra esse negócio rapidão É, nem ia ter me ver Tô morrendo no pior hora possível Não dá Aí vai ter aquele dinheiro Tu passa, tu passa, tu passa Passa, passa 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 Que isso? Mano Ai Ai Bicho vai tudo de longe Ai Ai Bicho me combando aqui, me dando foco Poxa 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Peraí, vai deixar o que é? Nossa. Eles não morrem pro choque não, é engraçado. Opa. Tô com o infinito. Tô com o infinito, tem o infinito, vem, vem. A gente pegou no cara direito. Vai que cê tá com o infinito. Não tô não, mais não. Acabou. Só 10 segundos. Ixi, morri. Nem adianta, nem adianta, nem adianta, nem adianta. Ainda não entendi como. Nossa, coisa que eu consegui vir. Mou pra sempre? Ah, tá. Não, não, tá louco. Tô com uma vida só. Cota 4, 1, 3, tô com uma vida. Eu tô, já, 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 já. Vou matar o vídeo primeiro. Aperte esse botão. Nossa senhora. Um segundo. Tá de boa, tá de boa. Confia. Vou pegar, vou te pegar. É pra não perder, é pra não perder isso. É duplo, é duplo. Eu tô com uma vida só, eu tô com três. É só no ar também. Nossa, é louco que tomo. É o que tô com mais vida, o cara bate não ser. É, vai ser amigo que não usa o pessoal compra ele. É, então. Opa, opa, opa. Ai, ai. Nossa, não virou do nada. Opa, cara, você pega já de novo. Nossa, eu sempre desdudo. Opa, de novo? Que isso? Que isso, mano? O cara mira pra um lado e atira no outro? É? É, ele vai gerar de novo. Maldito. Ai, ai, olha a minha vida, cara. Pera de bater em mim. O inimigo vai parar de atacar. Pra atacar eu agora. Ela fala que o inimigo vai parar de atacar eu. Olha a minha filha. Ela pega já. Ai, ai, que isso. Que melhor. Só se desviando na hora, hein? O cara é filha da mãe Nossa, ele aqui parece maraca Que? Que isso? Aperta beijão, eu desviei dos três ali Não sei como Corta metade da vida só Que isso? Você teleportou? Você viu isso? Olha aqui, esse daqui é bicho ruim Quase morto Nossa, vou morrer Já disse tudo, eu morro Sai, bicho Vai, 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 vai Boa, boa Boa, que ela tá na vida Mas Não sei se você morrer Será que você vai escolher outro personagem? Não, não Eu vou de base Acho que eu vou de base, eu acho Aperta beijão, eu vou deviair os três Pode deviair Ai É só isso, só vai apertando o B pra desviar Deixa eu mandar um daqui e vou te seguir do outro Nossa, eu vou morrer Fui muito de base Eita, eu me salvo Ixi, não Fui finalizado Eita, eu tenho você Eu tenho você Eita, eu tô nas suas mãos Fui de base Relaxa, não Relaxa não Desviando Me roubando aí Nós vamos Estar com as minhas vidas Não, dá pra apanhar, dá pra apanhar Não é isso não Parou Mano, pegou um ataque nele Não, tô falando do especial Tô desviando, joguinho Eu sei, calma Ah, eu não te ensinei isso Ele não morre não É, eu vou entrar ali Tá imensivo Vai quando ele fica ali Não, mentira Vem cá Não, vai Boa, vambora 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 Vim a frente Uhul Vim a frente Você cai do pulo Alegria, hein Alegria Ixi E agora, Geovane Falando da cabeça dele, ele chora Beleza, nós foi tê-lo importado Sejam todos bem-vindos Ixi, o que será agora? Ixi Agora é bosta Agora é bosta do bosta Peraí, deixa eu ver se tem Bosta do bosta Falta uma, ok Quatro Nossa Opa, falta você Cinco Cinco Segueu, segueu também É, agora para o portal É, né É Então Agora, Geovane Ixi Ataque, susto Eu pensei que era Não, é o portal Para ir para o espaço John, relaxa 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 Que vida É Que vida É Balaram Pó É É É É Estou jogando bomba É Ai Que É Que Ai Que 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 É isso. É isso. O que é um especial, eu acho. Não, eu fiz alguma coisa ali. Eu dei um pulo, Jão. E ataquei o cara no ar, tipo, dando dois tipos no ar. Acho que ele fez algum ataque especial que tu não viu. Ou começa a jogar o golpe dentro, alguma coisa. Ah, deixa eu ver, vamos. Uma fita. Tem que ver esse negócio, que brilho. E aí, você vai me descer, você vai me descer. Não é não. Com certeza. Pode bater. Ficou na vida. Nossa, agora que eu vi. Ai, ai, que é isso? Ai, ai. Continua acompanhando ele mesmo, ele tá morto. É isso. Nossa. Meu Deus. Ai, não é bom? É, falta uma dívida Nossa! Morre, então Não tem como salvar agora, não, co Nossa! Caraca! Desumildade Os caras estão te isolando Não, dá pra bater nessa máquina Eu sei se eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Ai, ai Ixi, morri agora Tá me salvando, não adianta O bicho tá me falando muito roubado agora, tá me falando muito roubado Tem que ter uma pessoa aqui, hein? Eu volto pra trazer o bicho Nossa, os caras correram agora, hein? Opa! Opa! Viu, né? Pode pegar, pode pegar Eu tô foda assim É um monte de jogo na missão 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 Treg! Que isso! O cara está arrancando um pedaço de escudo Na parede Ai, ai ai Ai, ai Desviei, tô mentirando, ai ai, eu tô pra morrer Desviei, 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 desviei Desviei, 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 desviei A senhora, o desvio é da hora. O pai é brabo. O pai é brabo. Nossa, João. Cusila ele, João. Cusila. É isso, vambora, vambora, vambora. Eu tô piscando por mim. Eu tô por um vida. Morri. Perdi, ó. Aquilo lá era um mini-boss da fase. Ai, ai. Mini-boss, mini-boss. Olha isso. Vou segurar por enquanto. Ai, ai. Olha aí. Eu só levo o choque. Aê, eu acho que foi vida pra nós dois. Eu só levo o dano, hein. Rapaz. Ah, não. De novo não. Já eu citei especial. Era uma vez. Ah, tá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não, não é ele. Chrome. Chrome. Que isso. Que isso. Que isso. Que isso. Eu tô vendo. é isso que acerta do jogo é assim que a gente pode socar aqui ó que vai socar aqui ó ai não deu eu tô fazendo isso o carro com uma vida ele bateu no próprio companheiro ao ruim vai dar para viver eu morri agora pra sim Nossa, que fãs Ai ai Tô teotando Ah, oh Fã que desviar Morri Agora é você Vai que é tua, Jão Vai que é tua Isso não tira nem vida dele Vai que é tua Ah, pode ser Dá um soca aqui Tome, seu pedido Deu uma ordem Bate nele, Jão Bate nele, boa, boa, vai Vai, vai Ah, entendi um pouquinho Ai Ai, tenta ficar desviando Ai, ele vai lançar um barril ai Ai, destrói o barril Ai, ele vai voltar Vai que é tua, Jão Você tentou Ela que é tua Bora, bora Concordo É, Jão É, Jão Ah tá Vou, vou, vou Fipar mais nesse cara Tá faltando biel aqui pra ajudar nós O Bruno Tá faltando Tá faltando umas 30 pessoas Ai, já tem um jogo pra jogar Tipo, quando tiver mais de umas pessoas aqui em casa Ai, já tem um jogo pra jogar Taro ganhinha Taro ganhinha Taro ganhinha Oh my god Que da hora Nossa Rafael Olha Nossa Rafael Olha Rafael tem força, mas Olha a velocidade do bicho Neto O meu é forte O meu é rápido É forte Puxa O meu é rápido Que da hora Tá pega Você viu esse chute? Não Eu vi Eu dei um chute nesse cara Que ele bateu na parede, Jão Ele voou lá por outro canto Olha isso! Olha isso, John! Você não tá vendo o chute? Olha isso! Mano, eu mandei os caras lá pro espaço! É? Você não pensou de tentar steal a minha história? Não, eu mandei um chute! Mano, eu mandei um chute! Nossa, eu mandei dois giros! Não, eu mandei um chute! É? É? já dá pra destruir as suas coisas não vai bater em tudo que você vê agora o especial que tem eu tô tentando guardar ele não não é negócio difícil eu tô tentando guardar para ver que possui juntar muitos ele dá um outro tipo de especial eu já era o que a o 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 50 que eu tenho a a a o 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